ó tá porra quase o cara passa comigo mas tudo bem né quase passa em cima de mim na verdade tudo bem tudo bem só dá tapado esse horário aqui né só maluco uh 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 tirar um veículo pra fora aqui né pra ver o que que nós apronta pegar um carro que não seja vip né porque não sou nada besta pegar o famoso golfão rebaixado é rapaz golfão do pai tá bravo respeito o golf pode ver o que nós arruma agora opa 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 rapaziada o tamanho da lua aqui se liga o tamanho da lua olha lá tá maluco rapaziada olha o tamanho dessa lua tá louco é grande demais olha só morri xiii coisa linda hein para se o jogo do pai não tá massa eu me defenderai tá top mano respeita cara cara hoje eu sei o que vai acontecer não hein cara eu não sei o que vai acontecer hoje acho que primeiro vou primeiro vou ver se troco essa roupa aqui tá ligado saber vou trocar de roupa agora não tô tranquilo não olhei quem sabe achou alguma coisa né achou errado otário botei a faquinha na mão daquele jeito né você vê um tapado só chai só uma rádio e escolhe a frequência que você quer ir aí tentando entrar na moto aí ó se você entrar na frequência entre vocês mesmo tem que escolher a frequência aí rapaz cara fala otimai ele tá maluco e aí meu parceiro e aí meu parceiro tô te ouvindo não você não fala você é mudo cara acho que você é mudo o cara não fala nada rapaziada tá doido é ô cara oi queria falar nada não mas aquele cara do lance ali falou mal to cê hein falou fã falou mal to cê não queria falar nada não tô falando porque eu sou seu amigo problema oi problema dele irmão ele é louco né cara problema dele é nóis querendo arrumar discórdia já dos caras os caras nem se conhecem rapaz oi ó polícia deixou a moto aqui ó dois 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 três 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 porra polícia é a polícia os caras tá tentando roubar a sua moto ali na frente hein queria falar não os caras nem tá tentando roubar nada rapaz oi 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 Deus da benção A minha não, do maluco lá mano Mata esse filho da puta ai Amém Oh, caralho O que foi, irmão? Qual foi o tapado? Tá precisando de alguma coisa? Isso não foi com a minha cara, palhaço Não fui não, parça Toma no seu palhaço Corre não, meu palhaço O que foi, cara? Seu palhaço Você tá carente? Seu palhaço O que foi, cara? Ué 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 Ih, o cara ficou bravo, rapaziada Tentou tacar a bala em mim Mas não conseguiu, não Ele deve ir pra favela dele, olha Acho que ele vai pra favela dele Ou ele vai tentar descer do carro pra atirar em mim Ele vai tentar estragar meu carro, cara Oh, palhaço Matou Matou Mas eu cacei também, né, cara? Ai, cara Aí ele vai vir pra lá Se liga, se liga Ele vai falar alguma coisa Ih, não falou nada, rapaz Olha Que milagre que é isso, cara? O cara não falou nada Vai também eu cacei, né, rapaziada Eu cacei O cara tava de boa Super tubar o cara É isso aí mesmo É isso aí mesmo O cara parou aqui Chamou o médico pra mim, rapaziada Ó Coisa boa É isso O cara chamou o médico pra nós, rapaziada Agora é só Nós esperar Um pouquinho Obrigado O cara chamou o médico O cara chamou o médico